Bom, pessoal, tem alguns circuitos aí durante a temporada da Stock Car que são os meus prediletos. Tarumã é um deles. Uma pista bastante alta, sempre obtive bons resultados quando corri aqui. Gosto muito de andar aqui, gosto muito de pista de alta, inclusive, né? E me identifica muito da minha época do kart e tal, sempre no limite. E além, é lógico, do calor aqui dos gaúchos que sempre deixam lotado as arquibancadas. Hoje, quinta-feira, dei uma volta na pista e já vi que tem motorhome ali dos caras que vão passar o final de semana inteiro aqui pra ver a corrida. Isso dá mais vontade ainda da gente poder vir correr nessas pistas aqui do Sul. Uma outra pista que eu gosto muito é Curitiba. Lógico, por eu estar em casa, ter uma energia toda especial, eu tô perto da minha família, dos meus amigos. Um ponto da pista de Curitiba que, pra mim, é o meu favorito é o F de alta, né? Ele é bastante desafiador. Você vem, primeira perna, tendo que tirar o menos pé do acelerador possível e acelerar o mais rápido possível na segunda perna. O que é o Lago? O Lago também é uma outra pista que eu gosto muito. Primeiro porque é a melhor pista do Brasil em aspecto de asfalto, né? Todo ano eles estão melhorando ela por causa da Fórmula 1. Mas também por ser a pista onde eu conquistei meus melhores resultados, né? Larguei em terceiro lugar na despedida do Ingo Hoffman em 2008. Uma pista bastante desafiadora, rápida e completa. Uma pista que você tem que saber todos os pontinhos, aonde freia, depois aquele calumbinho para virar rápido. Depois aquela árvore ali tem que dar mais uma freadinha, acelerar. Então uma pista bastante técnica, com bastante manha. Com certeza a Interlaco está entre as minhas pistas preferidas. Eu também acabei descobrindo que uma das minhas pistas preferidas agora, que eu nunca tinha andado, é Cascavel. Foi meu primeiro ano lá. Uma pista bastante desafiadora também, como eu falei, uma pista de alta que eu gosto bastante. Você carrega muito mais velocidade com o carro. Lá em Cascavel a gente tem a famosa curva do Bastião. Desde a época dos Opalas a gente ouvia falado. Ela é uma curva que você vem de quinta marcha e reduz uma, vai para a quarta marcha. Você tem que frear no limite e acelerar o mais rápido possível na saída. Eu acho que em Cascavel o ponto-chave lá é o Bastião também. E está aí entre as minhas quatro preferidas no calendário. E está aí entre as minhas quatro preferidas no calendário. E está aí entre as minhas quatro preferidas no calendário. E está aí entre as minhas quatro preferidas no calendário. E está aí entre as minhas quatro preferidas no calendário. E está aí entre as minhas quatro preferidas no calendário. E está aí entre as minhas quatro preferidas no calendário. E está aí entre as minhas quatro preferidas no calendário. E está aí entre as minhas quatro preferidas no calendário. E está aí entre as minhas quatro preferidas no calendário. Obrigado.